Bem, eu estudei química, tinha muito interesse em química, vi a química passar por uma época de enorme impopularidade, que foi, depois da publicação do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, um livro corajoso e muito necessário. Houve o acidente de Bopal, acidente de Cervezo e mais tarde, logo em seguida, foi uma década de acidentes, aconteceu Chernobyl. E aí, realmente, foi possível assistir a uma mudança de atitudes de pessoas em governos, em empresas e mesmo no público, que mostrou que era preciso mudar a maneira de se utilizar conhecimento científico, era preciso deixar de supervalorizar os eventuais benefícios econômicos a qualquer preço. Aqui no Brasil, nós tivemos um ministro do Planejamento que disse, na conferência de Estocolmo, sobre meio ambiente, que o Brasil precisava de poluição, ele queria poluição. O que ele queria dizer é que o Brasil queria as indústrias, que com elas viria poluição. E eu acho que o ministro não entendia que poluição e indústria não são necessariamente associadas. Às vezes eu me sentia até um pouco desconfortável, me declarando químico, que as pessoas diziam, ah, os países ricos estão exportando poluição. Eles estão se livrando das indústrias poluentes, química, siderúrgica, etc. Bom, hoje o Brasil é o sétimo maior produtor químico do mundo. E todos os seis que estão acima do Brasil são países muito ricos, são os mais importantes. O primeiro são os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França. A China entrou recentemente nesse grupo e subiu lá para o topo. Então eu passei por uma experiência curiosa de estar numa área que sofria muita rejeição pública e mais tarde, mais recentemente, ver essa área se tornar extremamente bem-vinda. porque hoje ela pode vir com produtos, com empregos e tomando-se os devidos cuidados sem ônus para o meio ambiente ou para a saúde das pessoas. Agora há pouco eu estava ouvindo o ministro falando a necessidade que nós temos no Brasil hoje de conseguir aproximar a universidade das empresas, mudar a atitude das pessoas dentro das empresas. Bem, as pessoas que estão dentro das empresas são os nossos ex-alunos. Eu concordo com o ministro, mas eu não posso deixar de pensar que eu, desse ponto de vista, junto com a minha geração, certamente não fomos bem-sucedidos em criar nos formados atitudes que nos levassem a superar esses dilemas nos quais nós nos arrastamos há décadas. Eu me formei numa faculdade de filosofia, ciências e letras. E eu ganhei, eu tive alguns reconhecimentos, alguns prêmios aí na vida e um que eu gosto muito é o que eu ganhei do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Porque eu não sou engenheiro. Mas, assim, ganhei por causa de alguma coisa que eu fiz. E, agora, é uma coisa, para mim é muito importante pensar que engenheiros acharam que aquilo era útil, era importante para eles, era um conhecimento desejável. É o prazer da descoberta. Esse prazer da descoberta é imenso. Acho que é uma... a gente olhar, perceber, achar que entendeu alguma coisa, ver uma coisa nova que não foi antes. Tudo isso que faz parte da descoberta é muito importante. O trabalho era sobre um fenômeno que eu chamei de osmossedimentação. Eu tinha as observações em laboratório, não conseguia, assim, via os fatos, observava, percebi que outras pessoas tinham observado aqueles fatos. Eu não entendia nada e ninguém entendia nada. Por que isso acontece? Às vezes eu comentava com pessoas e falava, não, mas isso aí eu já vi muitas vezes. Falei, sim, você já viu, tudo bem. Mas, por quê? O que acontece aí? E uma... Eu andava com o problema na cabeça e uma noite, durante um sonho, eu vi uma figura, assim, muito esquemática, que representava uma membrana, membrana semipermeável, e tinha uma equaçãozinha que andava pra cima e pra baixo, ao lado da membrana. Não é? Eu acordei e pensei, é isso. Não é? A equação era a expressão da potencial química. Vamos ver como é que o potencial químico se aplica andando pra cima e pra baixo. E deu certo. Daí saiu a resposta. E, como eu disse, isso durante alguns anos teve bastante interesse. Escrever as equações, perceber que respondiam ao problema e que aquilo abria uma possibilidade muito grande de trabalho foi uma sensação fantástica. E eu, muitas vezes, comento esse caso com estudantes e casos análogos pra dizer o seguinte, o trabalho de pesquisa não pode ser burocrático. Ele não pode ser uma coisa que a pessoa, ao sair do laboratório, desliga, sai e vai cuidar da vida. E depois, no dia seguinte, liga de novo. E a gente olhando resultados de pesquisa em neurociências, recente, acho que está bem claro que nós armazenamos o cérebro com informações, essas informações circulam aí por dentro, são processadas, muitas vezes, quando nós não estamos pensando, sonhando, dormindo, fazendo outras coisas. e as respostas, muitas vezes, vêm desse processamento. Então, eu acho que a atividade científica, num certo sentido, ela exige uma entrega da pessoa. Aquilo tem que ser parte da vida dela. Se a pessoa quiser sair do trabalho, desligar, e cuidar da vida até as nove horas da manhã do dia seguinte, não tente fazer carreira. Dificilmente vai dar certo.